Esses são os drinks do Se Beber Não Fale de hoje! Romeu, Julieta e Ricardão Sorvete de creme, queijo cheddar, goiabe e salsicha Peste e pesto Manjericão, queijo ralado e água tônica Tome cana Caldo de cana, pimentão verde e sal Vinagre atômico Vinagre de maçã, molho rosê e água tônica Milk Shark Carne seca, sorvete de baunilha e calda de chocolate Preparados? Não! Não, claro que não, né? A gente vai ficar de costas e a mesa vai rodar Roda! Três! Um! Para! Oh my God! Lucas Guedes Ai meu Deus As duas setas parou nele, então ele tem a possibilidade de escolher pra quem ele pergunta Tá com a sorte, hein, Bi? Deus do céu Comecei bem hoje, graças a Deus, né? Hoje você tá com sorte Primeira vez aqui nesse quadro Deus do Cristo Você pode escolher se você vai perguntar pra Regina, pra Manu ou pras duas? E você, Bi? Eu, como apresentadora, na primeira rodada, eu tô um pouco fora É que ela sempre... Ah, deixa eu explicar pra vocês, ela põe regras do nada, tá? Mentira Do nada a Regina vai vir uma regra aqui Eu faria o mesmo Aí É, Regina Se eu pudesse, eu faria a mesma coisa Então se a gente perguntar pra você, então Amanda Você sabe que eu sou vingativa Eu? Essa bola vai voltar Só comecei porque você soltou uma dessa Essa bola vai voltar Regina Hã? Com qual famoso, se pudesse, nunca mais trabalharia de novo? Meu Jesus Meu Jesus Que pergunta ingênua Que pergunta ingênua Eu nunca trabalhei com o famoso, Lucas Eu nunca trabalhei com o famoso Você nunca trabalhou? Não Eu sou jornalista, eu entrevisto pessoas anônimas Mas você nunca teve parceiro de trabalho? Tome, tome Porque você recebe no seu programa Receber programa é dirente de trabalhar Mas ali você vai estar trabalhando Você tá jogando de psicológico É Gente É trabalhar, ué Você vai receber Você recebe Quem você não convidaria pro Chega Mais? Ai, boa Agora Quem que eu não convidaria pro Chega Mais? É Ai, meu Deus Quem que eu não convidaria de jeito nenhum? É nome, né? Alguém que você odeia Nossa, Manu Foi pesado, Manu Alguém que você detesta da televisão Aquela pessoa insuportável Dado fala Bela Dado, Dado Dola Bela Não chamaria É o Dado Dola Bela, né? Que fez a Fazenda Que tá da Luana Piovani Não É É, da Luana Piovani Da Vanessa É Dado Dola Bela Uh Não chamaria Não Por que, Cid? Porque eu preciso me livrar daqui Eu não quero beber Mas valeu Caraca Valeu Vamos ficar de costas Vamos ficar de costas Vamos rodar Eu tenho dor da edição Vamos ficar de costas